Estamos de volta, não se esqueça que você pode participar conosco ligando para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá aquela cor maravilhosa e um sabor sem igual. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos só. Olha só quanto vem em cada pacotinho desse. Está vendo? São só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 15 minutinhos. Você que gosta de sazon e que usa temperos sazon na sua comida, terminou a comida, faz aquela foto espetacular e manda para o telefone 993-29-6085. Aquela comida que tem aquele tempero, aquele toque especial sazon, pode te dar um super kit todas as semanas. Manda sua foto bem criativa para 993-29-6085 que você pode ganhar todas as semanas um kit sazon. E no final do mês, uma super premiação show de bola que a gente vai dizer para você, viu? Então não dorme no ponto não. Faça sua foto com sazon e mande para o telefone 993-29-6085. É o nosso WhatsApp, viu? Para você ficar muito bem informado. São 12 horas e 16 minutos. Vamos voltar agora com o Fred Rocha, lá do Jorge Teixeira, onde ele ouve a comunidade. Gente, eu já ouvi cada coisa lá do Jorge Teixeira hoje que eu fiquei assustada. Tem ladrão que rouba imagem de igreja. Presta atenção. E tudo isso porque a estrutura do Jorge Teixeira é tão complicada e que não dá para passar viatura. Não tem iluminação nos nossos postes de lá do Jorge Teixeira. É para acabar. O pessoal está lá largado à própria sorte. Vamos voltar com o Fred Rocha, de lá do Jorge Teixeira, que traz mais informações para a gente. Fred Rocha, é contigo. Pois é, Marcelo, é uma situação muito complicada mesmo aqui na Zona Leste da capital. Por conta da infraestrutura, você falava na última vez em que nós havíamos entrado, que os acidentes aqui com os pedestres também são recorrentes por conta da situação. O senhor Antônio tem um relato de um senhor que caiu aqui em um buraco. Como é que foi, senhor Antônio, a situação aqui? Escorregou no lodo? É isso. Aconteceu que um senhor ia passando, escorregou no lodo que vinha de um lixo e tivemos que levantar ele e ele ficou sem condições. Um senhor de 65 anos ou mais. Isso aconteceu, eu presenciei com falta de infraestrutura. Situação complicada, olha só. O senhor vai passando pela rua, aí tem buraco, tem o lodo, não tem por onde andar. É o jeito, é o único trajeto, acaba caindo no buraco. Por aqui é difícil até ter um veículo, porque quem tem veículo tem que fazer manutenção toda semana, porque as peças dos carros não aguentam aí a buraqueira aqui no Jorge Teixeira, não é isso, senhor Divaldo? Isso é verdade. O carro entrou aqui, não sai, não tem saída, né? Quebrou, você pode procurar a prefeitura ou o responsável que ninguém vai te ressarcer o que você colocou, o que você gastou, né? É assim, a nossa comunidade está abandonada e dessa forma que vocês podem ver aí, tudo quebrado. E é desse jeito que o poder público cuida da Zona Leste, é dessa forma aí. Situação realmente muito precária aqui na Zona Leste. Agora há pouco, no intervalo, um morador também aqui da área reclamava de um igarapé que passa aqui atrás. Que também em dias de chuva, como nós já mostramos nos blocos anteriores, Quando chove, a situação é muito complicada, também o igarapé transborda por lá, inunda várias casas e também o igarapé é muito sujo, né? A gente está um pouco distante dele, ele fica por trás aqui dessas casas agora, onde você acompanha nas imagens do Sidomir Matos. Situação complicada, semúsp tem que aparecer por aqui, fazer a limpeza não só do igarapé, mas fazer a limpeza da rua e também parar de vir aqui fazer trabalho pela metade. Olha só a situação desse bueiro aqui, ó. A prefeitura veio aqui há pouco tempo, ó, desobstruiu, tirou a sujeira daqui, só que deixou aberto. Ou seja, daqui a pouco vai ter muito lixo aí dentro de novo e a situação vai ficar complicada mais uma vez. Ou seja, vieram aqui, fizeram trabalho pela metade e os moradores dizem que esse trabalho todo aqui da prefeitura foi duas semanas. Duas semanas para tirar isso aqui de terra e também deixar nessa situação. Então, o que os moradores pedem aqui na Cidade Alto, na Zona Leste, é realmente mais atenção das autoridades, porque tem todo tipo de problema por aqui. Segurança, problema da coleta do lixo, problema de infraestrutura. Também, olha só, passou agora há pouco uma moradora, me falou que na casa dela, já pelo menos nesse último mês, cinco assaltos foram cometidos lá. Quando sai para trabalhar, quando chega do trabalho, ou seja, situação muito difícil, Marcelo Asmar, que os moradores aqui da Zona Leste de Manaus estão vivendo, mais precisamente no Jorge Teixeira 4, Cidade Alta, entre as ruas 5 de Maio e a rua número 3. E fica aí o nosso pedido para que as autoridades venham aqui e resolvam os problemas da população. Olha, muita criança aqui, muita criança aqui. Você vê o perigo que é, essas crianças que ficam aqui pela rua. Está me ouvindo, Fred? Também, de repente, pode cair num buraco desse assim, como caiu o senhor, quebrar o braço. E aí, como é que fica? E aí, Fred? Difícil até para ir para o hospital, chamar uma ambulância. Pois é. A situação é difícil. Fred, está me ouvindo agora? Olha só, isso que eu ia acabar de dizer, a pessoa sofre um acidente, cai no meio do lodo, como caiu o senhor aí, que um dos moradores foi testemunho, inclusive, ajudou o senhor a se levantar ali, podendo causar um problema pior por causa da sujeira. Fred, pode dizer para o pessoal aí que a CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, já mandou um comunicado para a gente, vai entrar em contato com a empresa responsável para saber se está acontecendo a coleta de lixo regularmente ou não. Você está acompanhando imagens, eu estou vendo a parte do lodo aí, que deve ter sido onde o senhorzinho caiu, né? E aí, ele vai mandar aí um fiscal para poder saber direitinho qual é a dificuldade dessa coleta de lixo, se está tendo a coleta ou não. E a CEMIF, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é a responsável pelo asfalto, pela tampa do bueiro, por tudo isso aí, disse que está fazendo aí, que essa dificuldade é de conhecimento do Distrito de Obras, da área, e que vai fazer um mutirão de serviços básicos. Já está sendo mapeado pela CEMIF para atender o Jorge Teixeira à quarta etapa, que é essa que você está aí, e que compreende aí essa rua solicitada, que é a Rua 3. Ele também disse, viu, Fred, também pode passar aí para o pessoal, que uma força-tarefa está sendo programada para sanar problemas de asfalto, drenagem nas principais vias ainda este mês. E que eles têm intensificado esses mutirões, principalmente para tentar atender, tentar atender essa população toda que está sofrida com falta de infraestrutura, viu, Fred? Exatamente, Márcia Lasmal. Os moradores aqui também estão cansados um pouco dessas datas, sem aí um dia certo, né? Este mês quando, né? Poderia dizer um dia para que os moradores até se mobilizassem aqui. Mas, enfim, os moradores vão ficar aqui no aguardo, porque é o que resta para eles, na verdade, conviver com os problemas e esperar até que tudo seja resolvido por aqui. Mas, hoje nós mostramos os problemas aqui na Zona Leste da capital, do Jorge Teixeira 4. Você agora vai ficar com imagens do repórter cinematográfico Sidomir Matos, mostrando a situação por aqui. E amanhã a gente volta de qualquer outro ponto aqui para mostrar os problemas da comunidade, que a comunidade precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-los nesta empreitada. Márcia Lasmal. Obrigada, Fred. Olha só essa situação, minha gente, que a gente está mostrando para você. O perigo de alguém, uma criança, na brincadeira, acabar caindo nesse buraco do asfalto. Olha o que uma sarjeta faz falta, viu, minha gente? O que uma sarjeta não é? A gente está mostrando aí o asfalto completamente destruído, carcomido mesmo por causa da água e é uma dificuldade. Enfim, essa foi a denúncia da comunidade lá do Jorge Teixeira. E a gente vai trazer agora para você informações sobre cheia. Um convênio com o governo do estado foi firmado aí por meio da Defesa Civil para repassar aí mais de 2 milhões de reais e tentar ajudar aí nessa logística para fazer esse atendimento às pessoas que estão passando esse aperreio por causa da enchente. Que vai trazer as informações para a gente, a repórter Maritana Santos, na tela do programa da comunidade. Olá, Maritana. Márcia, o nível do Rio Negro já atingiu 29 metros e 40 centímetros. Já chega a 34 número de municípios em situação extrema por conta da enchente. 33 em situação de emergência e uma em estado de calamidade pública. Já chega a mais de 250 mil pessoas afetadas. Por isso, a Defesa Civil assinou hoje o convênio do governo do estado com mais 8 municípios no interior do Amazonas afetados pela enchente. O valor do repasse estadual é de 2 milhões e 200 mil reais para ações de socorro. Todos esses 34 municípios, todos eles, têm um nível e uma magnitude de danos. Então, existem municípios que tiveram mais danos que os outros, tiveram municípios que tiveram a normalidade, mas não chegaram a ter uma relevância tão maior que outros. Então, existe uma prioridade específica em uma documentação e em uma formulação de classificação que nós fizemos. Uma vez que nenhum desses municípios deixam de ser atendidos. Todos eles estão sendo atendidos. E o governador fez um acordo, quando o ministro veio aqui, de equalizar também esse trabalho do governo federal com o governo do estado. Apesar de o governo federal já estar cumprindo a sua parcela, aguardamos ainda mais uma parcela relevante. Márcia, alguns municípios já ultrapassaram a cota histórica. A Defesa Civil já distribuiu 506 toneladas de alimentos não perecíveis às famílias afetadas. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos. Uma notícia preocupante, viu, minha gente? Você que está acompanhando o programa da Comunidade, 33 municípios em situação de emergência e um ainda em situação de calamidade pública, que é Boca do Acre. Outras informações você vai acompanhando, que a gente está aí monitorando essa situação da cheia. Você pode acompanhar também no Jornal em Tempo, que vai ao ar, às 6h20. Para você que ficou comigo aí durante essa uma hora e meia, uma ótima tarde amanhã. A gente está por aqui, viu? Até amanhã.